Bora lá! O Maruco fica tão bonito também sentado numa mesa, eu acho que... Mas mais de lá para trás. Aqui há uma... Vai Maruco! Direito ao fim! Tens que fazer um fake! Só que... Vê Maruco! Tem que ter as caras empregadas! Por isso para cima, vai para o chinês... Treinta, dois... Três... Fazemos... Se virar... Depois de esclarecer... Vamos lá! Vê Maruco! Vê Maruco! Vê Maruco! Vê Maruco! Vê Maruco! Vê Maruco! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma